Desafio, você consegue deixar o like antes que o Cameraman vire o P.G.T.A.C.E.R.A.M.? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, já quero mostrar pra você aqui uma nova atualização do Minecraft, do Skib de Toilet. Essa aqui é uma V8, tá ligado? Pelo menos que eu tinha visto, ele veio modificando as versões do P.G.T.A.C.E.R.A.M. Acho que lançou um P.G.T.A.C.E.R.A.M. V2, tá ligado? O link do criador vai estar na descrição, então deixa aqui o like e você vai ver o canal. Um na um vou jogar aqui, eu já criei o mundo já. Como você pode ver, ele tem spawner de Toilet, então vai aparecer pra todo lado os Toilet aqui. E é daquelas versões grandes, tá ligado? Não é da pequenininha. E essa aqui é aquela versão que eu trouxe pra vocês que tinha... Olha lá, tá vendo? Na direita já aparece até o Monstrão já. São três, mano? A modificação são três? Deixa eu ver, ó. Tem spawner inteirinho aqui, né? Vai aparecer pra todo lado. Deixa eu clicar aqui. Eu quero ver ele de... Que isso, mano? Spawn, Cloud, TV, Toilet? Que isso? Cadê os cameramen? Aqui, ó. O P.G.A.D.2, ó. Vamos ver. Aqui é o Acid e esse aqui eu acho que é o cameraman normal, mano. Aqui nesse... Ó, o Juggernaut, eu quero ver. Eu gosto pra caramba o Juggernaut, DJ. O Drill e o Drill P.G.A.D.2, pra ver se teve alguma modificação. Spawner de G.M.A.D.4.0. E esse aqui é o 3.0, Injured. Injured, mano. O ruim é que agora eles aumentaram pra caramba o spawner de Toilet, então eu tenho que afastar um pouco, galera. Porque tem tamanho pequeno e tamanho grande, tá vendo? Não vai dar pra afastar muito, não, porque, né? Olha ele chegando. Já chega e tá dando murrão, já. Ele sai girando igual o Speak, mano. Cara, ficou da hora, mano. Aí o ruim é esse Toilet aqui, ó. Olha lá, só pra saber que eles... Nossa, deu um tapa só no bicho e já faleceu. A animação desse aqui é legal pra caramba, galera. Ó. Só se ele faz a animação da parte do pé, né? Eles fizeram a animação, tipo, do Sobretudo, né? A movimentação ali. Que ficou legal. Isso aqui eu não sei se é um canhão, mano. É um canhão isso? É um canhão, ó. Olha ele olhando pro canhão, ó. Cara, ficou da hora. Tipo, as animações iniciais fica legal pra caramba. Ele vai atacar outro cara, ó. Os bichos parecem que são meio que amigos, né? Tipo, ficam um do lado do outro, mas ninguém ataca ninguém. Ó. Ô, parceiro. O cara tá ali, ó. Ó, esse aqui eu acho que não é da Doom Studios? Esse que tem um canhão desse jeito, mano? Tipo, o braço desse jeito? Da Doom Studios? Eu lembro dessa pegada aqui, mano. Ele vai ficar andando pra lá e pra cá, galera. Ele admira... Às vezes ele admira o canhão dele e depois ele vai pra lá. Deixa eu ver o Toxic. Deixa eu afastar um pouco isso aqui. Jogou um Toxic aqui. O Toxic eu achei legal, mano. Achei do último, né? Vamos ver se ele atira de longe nos caras. Ou vai ficar só olhando mesmo. Não, tem dois ali, ó. Ó, bateu na cabeça dele, ó. Ah, tem arminha ainda. E ele salvo voando? É, tá que nem... É. Ué, tá indo pro céu, parceiro? O cara tinha... Ué. O cara deu um tapa nele e foi pro céu, galera. Sumiu. Esse cara aqui é poderoso, meu parceiro. Deu um murro. Esse aqui eu acho que é a versão padrão, né? É, é a padrão, galera. Essa é a antiga. Deixa eu ver o Juggernaut. Juggernaut Astro. Vamos ver como que é esse aqui. Ah, esse aqui não modificaram ainda não, galera. Tem que modificar esse escudinho dele aí, que tá muito esquisito, mano. Escudinho dele feito no Pint. Olha isso. Tem algumas versões de alguns addons mods de skip de toalha, que é muito da hora essa parte do canhão aqui, mano. Olha o cara atacando. Não, é todo mundo atacando. Ele sai no corpo atrás, ó. Eu jurei que ele ia fazer aquele poderzinho do dedo, tá ligado? Mas não, ó. É o Juggernaut que tá atacando ele. Ele tá na paz, cara. Ele não quer ter que ter com ninguém. Ele tá de boa ali. Deixa eu ver esse... Esse aqui. É, a gente já vem da vida, já. O rosto desses daqui que foi legal pra caramba, desse skip de toalha, tá ligado? Ó. O rostinho dele é de boa. Vou jogar os dois no lado do outro. O Drill e o... Nossa, o ruim é que não tem espaço, mano. O Drill e o Upgrade Drill, pra vocês verem. Ah, mas não arrumaram o bugzinho de tamanho ainda, porque não faz sentido nenhum. O Drill... O Drill Titã ser maior que o Upgrade Drill main, né? Não faz sentido nenhum, mano. Deixa eu jogar um aqui no meio, será que eles treta? Deixa eu ver. Ele vai chegar já dando cabeçada, girando já. Ataca o Drill. Olha, na própria mão ali. Eles estão na amizade, ó. Acho que ninguém é contra ninguém aqui, não, ó. Ataca ele, pô. Olha, o Drill atacou um... Atacou um Toilet ali. Deixa eu ver o outro. Na verdade, eu acho que o G-Man aqui, eles vão atacar de qualquer jeito, mano. Não tem como eles não atacar o G-Man. Olha isso. Essa versão aqui eu já tinha que mostrar pra vocês. Eu não sei o que... Eu não lembro se tem da última atualização. Porque foi adicionado um G-Man das últimas atualizações também, ó. Olha os dois ali. Deixa eu jogar aqui no meio dos três pra ver. Agora deu treta. Mano, é sério? Tipo, ele apareceu e faleceu? Vou jogar dois. Caramba, os bichos... Esses aqui são poderosos pra caramba, mano. Só tá desproporcional o tamanho mesmo, ó. De um pro outro aqui. E o outro aqui eu acho que é um injury de 3.0. O que é isso? O que é isso, meu parceiro? Deixa eu ver. É, o canhão triste, né? A cara fica legal, mano. Olha isso. Os canhão triste. Eu tinha visto, mano. Não sei se era desse aqui que tinha lançado... Ó. E tem um claw, mano. Esse aqui não é o... Deixa eu tirar esse aqui. Deixa eu tirar esse aqui. Tem um claw, que seria a garrinha. Speakman V2. É uma atualização da atualização. Injury de... Injury de 2. Deixa eu ver. Quero ver essas versões novas, né? Esse aqui do upgrade já de boa. O clock. Deixa eu ver se modificaram o clock. Na verdade, tem os dois clock, mano. Tem o clockman e o upgrade clockman, hein? Né? Deixa eu ver aqui mais. Esse aqui não... Calma aí. Deixa eu ver esses aqui. Esse aqui eu já tinha trazido já. Esse aqui eu... Não. É o terceiro da... 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 Da garra. Deixa eu ver. Colocar uma luzinha na garra, pelo menos, agora, galera. Deixa eu ver se ele desataca. Só que como esses aqui, eles começam a adicionar muitos personagens, não tem aquele sistema de animação de ataque, tá vendo? Tipo, ele tá jogando tipo um poderzinho do Ghast, que seria um ataque. Uma bolinha, tá ligado? Não tão perfeitinho assim. Deixa eu ver o Speakman. Cadê o Speakman? Ah! Nossa! É de um estúdio total, galera. Olha isso. Ficou até que legal, mano. Sei lá. Ficou escuro. Olha a fusta dele ali. Não sei se ele vai atacar. Esse aqui no braço dele. Não sei se é o canhão, se é um escudo. Que bichinho é isso no braço dele? Olha, os caras vão atacar ele, ó. Senta porrada. É, não é tão forte assim, não, mano. Que que... Cara, ele... Ele tá com um hammer nas costas. Ele tem um martelo nas costas. Não sei se é possível fazer ele usar isso. Deixa eu ver um injury de dois. Nossa, mas ele tomou muito dano pra um personagem fraco, mano. Ah, sim. Esse aqui é legalzinho. Ah, mas tá meio que completo também. Ah, na verdade, essa parte do lado esquerdo, acho que quebrou, né? O Speakman quebrou um dos canhões dele, galera. Aí ficou só aquele ali mesmo, ó. E esse cara vai atacar ele. Esse cara meio que... Ele dá impulso e depois sai correndo atrás do cara. Ó. Ou ignora e depois sai correndo. Esse aqui não sei se o canhãozão dele tá funcionando. Tá atacando os caras que estão ali perto, tá ligado? Deixa eu ver o Clockman. Esse Clockman é legal pra caramba. Esse aqui eu gosto. Vamos ver. Upgrade Clockman agora. Deixa eu ver se eles modificaram da última vez, né? Vamos ver. Ah. Não, não modificaram, não. Mas fizeram animação. Antes acho que ele nem movimentava desse jeito, mano. Colocaram a espadinha ali, pá. Mas tá muito improvisado. Ó os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 12 ali. Tá muito basicão, mano. A versão anterior dele é bem mais legal que isso, mano. Essa versão aqui é mais legal. Tem que fazer na mesma pegada, pô. Era só aumentar as faquinhas na parte do relógio ali. Falei, legal. E modificar essa parte do peito, né? E logicamente que um upgrade Titan Clockman é maior que o Clockman padrão, pô. Não tem como colocar do mesmo tamanho os dois. Deixa eu ver qual que é o outro aqui que tinha modificado. Eu tinha mostrado pra vocês, eu tinha visto também os Troy Titan, né? Deixa eu ver se tem mais um novo Troy Titan. Esse aqui, mano. Que isso? Over. O Garrinho já tinha mostrado. Tem Clockman normal agora. PCman. Não tinha visto, não. Big Camera é o Big Camera mesmo. Really Jesus. Injuries de Buzzsaw. Eles separaram as distâncias de alguns aqui. Esse aqui eu queria ver também. Deixa eu ver. Aí tem um Mafia aqui, mas não tem... Tem um Mafia, não tem um outro Mafia. Ah, Drew, ele já tinha mostrado. Câmera uma. Hard Computer. Que bexiga é isso? Deixa eu começar por ele. Não sei se é um... Esse aqui eu acho que é um... É, um computador. Eu pensei que ia ser uma... Eu falei, como não tem nome de Titan, não é Titan, né? Mas... Esse aqui é tipo um... Um... Sei lá. É um Largue, só que não considero muito Titan, não. É só um Largue mesmo. Titan Camera Injured. Deixa eu ver esse aqui. É só o da Serrinha. Esse aqui eu acho que eu tinha mostrado no último vídeo pra vocês. Não tem modificação nele, não. Esse aqui seria o PCman. Ah, ficou legal, mano. É. Ele tá com frio, ele tá tremendo. Deixa eu dar um... Um Time Set aqui, cara. E o outro seria Overman. O que seria um Overman? Deixa eu ver. Ah, de micro-ondas. Ah, pelo menos tem um canhãozão, ó. Só porque eu falei, caiu o canhão dele. O braço dele desmontou, mano. Eu sei que eles estão focando muito nessa parte da capa, mano. Mas esse aqui eu acho que o braço dele tá... Peça de Lego. Tá desmontando. Vamos ver. Esse aqui eles têm que melhorar um pouquinho mais as animações de porrada, mano. Tipo, esse aqui tem um canhão no braço. Só que ele não utiliza o canhão no braço, tá ligado? Eu acho que a minha DC é porque tá bugado. Tá subindo, descendo. Que nem maluco aqui. Esse aqui foi engraçado. Porque é tipo, seria uma versão muito multiverso. Justamente por ter um canhão ali, tá ligado? Deixa eu ver cadê o outro. Vou tirar esse daqui. O Brigade da Cameraman. O Brigade da Cameraman? Jorid? Ah, esse aqui é a parte do braço falhado, né? Terminator. Quero ver o que ele investiga isso. Tito da TV Man aqui. Ah, o sinal. Deixa eu ver se aumentaram o tamanho do sinal. O Strider. Tito da Computer. Acho que seria esse aqui. Esse aqui é Red TV. Red TV, você vai no Amazon. Câmera e o outro. Aí umas serras. Esse aqui que seria isso aqui. Cientifico controlado. Esse aqui eu quero ver. Tem mais uma. Esse aqui é só um Largue. Endure de Copa do Zero. Eu já mostrei. Já mostrei esse aqui. Aí tem o Astro todo destruído. Tirei um dos últimos. E outros Pikmin. Meio que pra ficar voando de qualquer jeito. Ah, Spawn. Então TV Man ou Injured? É mais ou menos Injured, né? Porque é só uma destruição no braço dele ali. A TVzinha desligada aqui, ó. Deu um bicho na TV. Agora todo mundo atacando ele. Esse aqui tem animação de atacando. E ataca a espadinha, tá vendo? Eu acho que faleceu o cara. Ele fica assim porque ele tá tomando dano de qualquer jeito, ó. Spawn Terminator. Ah, o Terminator acho legal, mano. Tipo um foguetão muito louco. Esse aqui só... É, a mesma versão só que não tá quebrado a parte do braço dele, né? Esse aqui é o semáforo. Esse aqui eu já tinha visto antes, ó. O Strider. Legal pra caramba. Strider aqui, pá. Padrão. Ah, Titan Computer. Ah, não. Esse aqui eu não gostei tanto, não. Ficou meio esquisito. A parte das asas ficou maior que o personagem. Esse aqui seria um cientista controlado. Deixa eu ver se tá aberto aqui atrás. Tá, ó. Ele tem repulsão, galera. Ele consegue jogar os outros pra trás, tá ligado? Como você tenta chegar perto dele, ele joga longe. É. Do nada lançou uma versão mini aqui. E o último, o Astro, meio que destruída. Meio flicando em glitch. Mas, galera, isso que eu queria mostrar pra vocês. Essa foi a atualização 8. Veio adicionando bastante personagens. Mas ainda preciso de um polimento pra colocar... Pra melhorar alguns, né? Link na descrição, deixa o like. Inscreva. Até a próxima. Valeu. Tchau.